Nós estamos aqui com o presidente do CDL, o Clube de Diretores Logísticos do município de Baturité, toda a região, a Sérgio, que é um cidadão que não só conhece as razões, não só conhece a realidade do seu município, quando ele reside, mas também participa de todos esses eventos. A gente está vendo aqui a entrega dessa agência, que é importante para vocês que estão aqui, e praticamente juntamente com essa entrega, uma nova prefeita. Eu queria sua opinião, quem pode esperar de 2015, de tantas novidades aqui, para tentar mudar essa realidade tão triste de Baturité? Com certeza é uma contribuição enorme para a nossa região do Maciço de Baturité, porque nós que fazemos o comércio, o maior empregador da região hoje, e nós temos uma demanda muito grande dos nossos servidores, dos nossos funcionários, para os seus atendimentos, para o seu resgate de benefício, e isso vem facilitar muito o trabalho, nós que intermediamos e ajudamos o nosso colaborador para que ele possa ter um atendimento mais eficaz, mais próximo, mais ágil, em relação às suas licenças. Nós tínhamos um agendamento muito longo, e eu acredito que com a administração própria, com a agência local do INSS, vem agilizar os processos em andamento na nossa região do Maciço de Baturité, que nós que compomos o comércio, como eu disse, é um dos maiores empregadores. Então é muito bem-vindo, de relutar, juntamente com a nova administração, que está tentando montar uma equipe sem nenhuma pretensão maior para contribuir, para ajudar, para desenvolver a nossa região. Então, está de parabéns à região do Maciço de Baturité, pela agência aqui na nossa região. Nós queremos agradecer a sua participação dentro do plantão da TV Lívia, desejamos você, a todo o clube diretor e lojistas, seus familiares, um feliz Natal, um próximo 2015, muita paz, saúde e felicidade, e que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Eu é que agradeço essa oportunidade, e queria dizer para os caros amigos lojistas, que continuamos fortes, organizados, para que podamos ter um comércio cada vez mais forte. Gostaria de dizer que no dia 26, agora, nós estaremos inaugurando a nossa sede própria, e a posse da nova diretoria do CDL do Maciço de Baturité. Muito obrigado.